Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um convidado especial lá da Orquestra Sinfônica. Ele veio mostrar para vocês um instrumento de metal que ele toca. Sim, vamos observar. Ele vai contar uma história e aí depois ele vai tocar uma música que eu não sei se vocês conhecem. Não é uma canção folclórica. Vamos prestar atenção? Ele vai mostrar dois instrumentos. O trompete e o trompete piccolo. Piccolo quer dizer pequeno em italiano. Então, o trompete piccolo, que é um trompete pequenininho, ele, pelo fato dele ser pequeno, o som dele vai ser mais agudo, mais fininho que o trompete. Vocês observem isso também, tá bom? Divirtam-se! Olá, meus amiguinhos! O meu nome é Clóvis Beltrame, mas pode me chamar de Nino Trompetino. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre esse instrumento. É de metal e é o trompete, certo? Mas eu vou começar falando lá atrás, numa história muito antiga, da época dos dinossauros, da pré-história. O primeiro instrumento que nós temos de sofrer é a concha, a concha do mar. É aquelas conchas. Quer ver? Eu vou pegar uma concha aqui. Essa concha, olha que concha, vou pegar essa concha lá, aqui no chão, peguei no mar. Então, você tem que fazer a vibração. Respiração, os dois lábios desvibram, respiração, esse som vem para... Aí vai melhorando o som. Tem a conchinha, que é mais a filhinha, que é a filhinha, dessa, né? É a filha, é o filhinho. Bom, a concha era utilizada antes, na época dos homens da caverna, na pré-história, para avisar. Se ia chover, ia ter dinossauros, ia ter festa, tinha perigos em volta da casa deles. Aí eles faziam um toque assim, um toque de aviso, de perigo. Quando tinha festa. Certo? Esse é o primeiro instrumento que nós tocamos, com a vibração do lado, é a concha. O segundo instrumento, que está aqui pertinho também, é esse aqui, é o chifre. O boi, o carneiro, os animais que têm chifre. Também tem essa função de avisar o pessoal que estava acontecendo na cidade. Na... Não, não. Na caverna, né? Também ele servia para tocar o boi, o carneiro, o rebanho. Então, esse é o instrumento de chifre. Aí, nasceu o trompete. Depois, com o tempo, foi passando, esse é o trompete. Só que o trompete, esse aqui é o moderno, que tem as três botõezinhos. Antigamente não tinha, era só a corneta. E também tinha essa função de fazer toque para os castelos, para os reis, para as rainhas, para as princesas, né? Era assim. Era um aviso, certo? Essa era a função dele. Aí, foi evoluindo. Até que veio o trompete. E daí, quando veio o trompete, veio junto com o trompeta, né? Essa corneta. É o vocal. Esse... Lembra que tinha a concha, aquele outro instrumento lá, o chifre? Agora, a gente vai fazer aquele som do... Vocês podem pegar uma garrafinha de refrigerante, cortar no fundo e fazer com uma cornetinha também. Aqui é uma coxinha dele, ó. Aí, passa esse som com o vocal. Aí, esse som com o vocal, vai para o trompete. Aí, o trompete já tem aquelas três chaves, né? Que dá para tocar. E aí, o trompete já tem aquelas três chaves, né? Uma boa música essa aí, certo? E aí, foi a evolução do instrumento. E depois, esse trompete não tem vocal, é direto. O outro já tem. Ah! Antes de terminar o vídeo, eu quero falar sobre o filhinho do trompete também. Que é o trompete piccolo. É o pequenininho. Trompete piccolo, certo? Ele dá um som mais agudinho. Um som que é muito brilhante. É o som que é muito brilhante. É o som que é muito brilhante. Bravo, meus amiguinhos. Estude sempre música. Procure um professor de música. Procure vários instrumentos de metal, de cordas, de madeiras. É muito importante. Tchau, tchau. Um beijão do Nino Trompetino. Bye, bye. E aí, gostaram? Aprenderam um pouquinho sobre o trompete? O trompete é o instrumento mais agudo da família dos metais da orquestra. A orquestra tem quatro famílias. A família das cordas, das madeiras, dos metais e da percussão. E que música que ele tocou? Algum de vocês conhece? É um trecho da Quarta Sinfonia do Beethoven. É a ódio e a alegria. É uma música que fala muito da alegria. E da alegria da gente estar aqui assistindo esse vídeo também, não é mesmo? Um grande beijo pra vocês. E uma semana de muita diversão e muita alegria. Tchau.